Amigos do Portal 80, eu como um bom apaixonado por motos, apaixonado pelos anos de 80, já tive várias motos e tive CB, CB400, CB450 e agora eu estou em restauro, comprei uma para me restaurar do zero, essa guerreira aqui né, então eu estou com o motor dela, isso desde 2017 já tá, estamos em 2020, eu venho a longo prazo né, que as coisas não é fácil, mas agora acredito que esse ano ainda ela saia, já funcionando tudo ok né, eu estou em fase agora, o motor está pintando, já foi feito, está pintando, agora está pintando também o kit em outro profissional, e eu vou estar pondo os vídeos aí, acompanhando o restauro, para você estar acompanhando o restauro aí dessa CB450 TR, beleza pessoal? pessoal, na sequência terá mais vídeo das peças, de tudo, da montagem, um abraço!